Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais uma novidade da Sense Special Sense Special mais uma vez saindo na frente aí Estamos trazendo aí essa caseadeira Direct Drive, a SS782DS2 Essa máquina veio com o Contro Box já acoplado ao cabeçote Entrada de USB aqui, a máquina bem acabada, como vocês podem ver Está personalizada Já com rodinhas aqui em detalhe vermelho O diferencial dessa máquina em relação às demais Ela vem com dois motores de passo Que é um aqui e o outro aqui Diminuindo assim a quantidade de peças mecânicas, né? Mas não tem acabado E tendo uma performance melhor, né? Como eu estava dizendo para vocês, esse primeiro motor de passo vai auxiliar o calcador e o coste da tesourinha Esse outro motor de passo aqui vai auxiliar no coste do caseado Como vocês viram, saiu bastante peças, né? Para ficar uma máquina mais leve Mais... Mais bem acabada, né? Vocês podem ver, ó Eu vou demonstrar agora lá, fazendo algumas casas Beleza? Parte de regulagem de... Aqui em cima Tamanho do ponto Do tamanho da casa Também aqui continua Mecânico, né? Quebrou a linha aí Vamos fazer isso aí Tamanho do ponto